Música Fala corredores, tudo bem? Começa hoje mais uma minissérie de dicas para prova aqui no nosso canal E a partir de hoje, são 4 vídeos, nós vamos falar tudo sobre a 22ª edição da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro Prova que vai acontecer no próximo dia 19 de agosto, um domingo, aqui no Rio, beleza? Então vamos começar a primeira parte dessa série de dicas começando pelo começo Que é o quê? A retirada do kit Já começo te chamando a atenção para um grande detalhe A retirada do kit mudou de lugar em relação ao ano passado A partir desse ano, os kits serão retirados na Marina da Glória Que fica ali no aterro do Flamengo O local onde você corredor, você corredora, vai passar certamente na prova Na porta ali, tanto nos 5K quanto nos 21K que é a prova principal Então você vai primeiro lá A feira começa, inclusive tem uma feira Vá à feira Tem vários estandes de expositores, vale a pena Para muita gente, a primeiro contato com uma grande feira de prova Então você já bate papo com vários corredores, acompanha o lançamento das marcas É importante esse primeiro contato para você poder já dar aquela quebrada E a feira, a entrega do kit, começa na quinta-feira na semana da prova Os horários são os dias 16 e 17, ou seja, quinta e sexta-feira Das 10 horas da manhã às 8 da noite E o último dia de entrega de kit é no sábado, dia 18, véspera da prova Das 8 da manhã às 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde Conselho Não deixe para a última hora Como chegar na Marinha da Glória? A melhor opção é ir de táxi ou de Uber Não tem transporte público que pare lá próximo Se você for de metrô, você vai ter que atravessar todas as 8 faixas do Aterro do Flamengo Passando por cima das passarelas E ali é uma região meio, se você não conhecer o Rio, pode ficar um pouco enrolado Então a minha dica é vá de Uber, de táxi, cabify, de carona O carro é mais fácil de chegar lá Beleza? Não deixe de pegar o seu kit, não deixe para a última hora Assim que chegar o Rio, você que é de fora, já vai lá É próximo ao aeroporto de Santos Dumont Então já passa primeiro lá e vai para o seu hotel Você que mora no Rio, se programa quanto ao horário de trabalho Para poder ir lá e já retirar o kit rapidamente Vai resolver logo isso Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Essa série que está saindo agora é uma atualização dos dados do vídeo do ano passado Então eu convido você a assistir o vídeo gravado do ano passado Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição Para poder ver todo o percurso da prova É um vídeo bem completo Mas em relação a esse ano, as datas não estão atualizadas E aí a observação é a seguinte Não se atente aos detalhes de datas As datas serão atualizadas nessa série de vídeos Atente apenas ao percurso da prova, beleza? E aí você vai ter todo o percurso mastigadinho Para poder montar a sua estratégia Não ter dificuldade e mandar super bem na prova Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com a amiga corredora Que vai estrear na prova Que nunca correu no Rio Vai fazer pela primeira vez uma meia maratona Que fica tudo fácil Não tem dificuldade nenhuma Corre tranquilo Observa o visual, a paisagem E manda super bem na prova Dá aquela moral para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar fazendo vídeos Vídeos de dica pré-prova Como esse, por exemplo Que é um sucesso no canal Todo mundo adora Ajuda bastante E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação É muito importante o sininho de notificação Porque assim como essa série de vídeos está saindo Você ser notificado Assiste sempre em primeira mão Que são vídeos que não são no horário normal do canal Que é segunda-feira 19h30 E aí você não está acostumado O vídeo sai Você perde conteúdo E aí Já viu, né? Então marcando o sininho Você não perde conteúdo E assiste sempre em primeira mão Certo? E até o próximo vídeo Valeu! Tchau